O Dead Race Altura 1,86m Identidade Manuel Joaquim Nascido em Brasil, Rio de Janeiro Lado Heróis Mário e Joana, um casal de militantes políticos, queriam ter muito um filho. Poucos meses depois, a barriga de Joana começou a inchar. Então, Mário percebeu que ela estava grávida. E eles batizaram o bebê de Manuel Joaquim, que era o nome dos avós deles. Doze anos depois, Manuel cresceu e virou um garoto saudável e otimista, que tinha o maior orgulho de seus pais, porque era um exemplo para a sociedade. Um dia, a facção, conhecida como Hillis, estava fazendo tráfico nas docas. Mário e Joana decidiram agir e foram assassinados a sangue frio por um ex-detento com o codinome de punição. Quando Manuel descobriu, ficou revoltado e, tomado por fúria, decidiu vingar as mortes de seus pais. Quando fez 18 anos de idade, foi para o exército e treinou a arte tailandesa chamada Mai Tai. Ele começou as missões com um uniforme de soldado e uma máscara de pano. Quando conheceu o gênio superdotado Doutor Piguso, ele pediu sua ajuda. E o Doutor Piguso programou um uniforme de soldado vermelho com uma arma com a munição de raios. Então, foi assim que surgiu o Dead Ray. Personalidades Mestre do Muay Thai Atirador de Elite Profissional Calculista e Irônico Equipamentos Rifle H4, 16 Metralhadoras Adagas E cabos de aço Esse é Manuel Joaquim O Dead Ray Compreência Mestre do Muay Thai Mestre do Muay Thai Imog sole Amover